Deus te abençoe, eu sou o Isaías da Comunidade Coração Novo e eu quero convidar você e a sua família para o terceiro congresso Arco de Ocesano da Misericórdia, que vai acontecer aqui no Santuário da Divina Misericórdia no Valkyrie com o tema Alegraibos na Esperança, isso mesmo, dia 12, 13 e 14 de junho de 2015, aqui no Santuário, a gente espera por você e pela sua família, Deus abençoe. Legenda por Sônia Ruberti